Bom, e em celebração ao Dia Internacional da Mulher, foram realizados eventos para elas em todas as regiões do Estado. Na capital, diversas atividades marcaram a data. Teve manifestação contra a reforma da Previdência, apresentações artísticas e atendimentos de saúde e beleza no centro da cidade. E agora, no fim da tarde, teve a Marcha das Mulheres contra a Violência e por Mais Direitos. No Oeste, teve passeata em São Miguel do Oeste contra a reforma da Previdência. O ato iniciou na Praça Valnir Botário Daniel, no centro da cidade, e depois os manifestantes percorreram as principais ruas do município. Além do protesto, os manifestantes pediam o fim da violência contra as mulheres. A Central de Penas e Medidas Alternativas de Chapecó realizou o evento Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. O evento tem como objetivo promover o empoderamento feminino e discutir as temáticas relacionadas aos direitos da mulher. E em Criciúma, no sul do estado, uma clínica de cirurgia plástica está realizando uma exposição de arte em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ao todo, participaram nove artistas. Os trabalhos expostos são em fotografias, vídeos, colagens, grafite, desenhos, acrílico sobre tela e plotagem cerâmica. O objetivo é ligar o mundo da estética com o mundo das artes. Um dos criadores fez uso da autoimagem numa obra com 25 fotografias. Eles têm esse padrão, esse formato de fotos de identidade em que eu faço a reflexão da identidade feminina, a minha identidade. Em algumas imagens eu acabo brincando, já que é uma clínica de cirurgia plástica, eu puxo o rosto, eu puxo o nariz para cima, eu acabo fazendo essa relação com a arte e a plástica. Para esse cirurgião plástico, responsável pela clínica, sempre houve essa vontade de misturar esses dois mundos. Por isso, a ideia da ocupação artística. A clínica foi aberta, foi desnudada, foi praticamente desmontada a sua decoração para a ocupação do espaço por artistas aqui da região. A ocupação artística está acontecendo na clínica do Dr. Schultz, no bairro Pio Corrêa, em Criciúma. As obras vão ficar expostas até o fim deste mês.